Fala galera, estamos aí para mais um vídeo da SOS Montador de Imóveis E hoje eu quero apresentar para vocês essa cozinha compacta 4 peças Lara Cara, essa cozinha é top demais, eu acabei de fazer a montagem dela aqui na região de Bangu E já vou logo falando para vocês, nem parece que é uma cozinha compacta, para te dizer a verdade Ela vem aí com duas gavetas Tem essa portinha basculante aqui também, muito legal, tem esse espaço aqui embaixo Esse daqui é o balcão, tá bom gente? Acendi a lanterna aqui para melhorar para vocês aí a visibilidade Vem com mais duas portas aqui o balcão, foi um espaço bem legal A cliente aqui já chegou até a botar algumas coisas aqui Tá bom que nessa casa eu montei um balcão, um painel e um guarda-roupa, então foi bastante coisa Deu tempo dela já guardar algumas coisas aqui Tá aí a forma que a gente monta, tá bom? As cantoneiras dando reforço para ajudar a segurar o tampo Cara, essa cozinha é bem grande, por mais que seja uma cozinha compacta, ela é bem grande Ela toda, ela tem 1,95 de altura e 2,47 de largura Escuta isso, ela tem 2,47 de largura e ela é cozinha compacta Ela tem 44 centímetros de profundidade Tanto o balcão, quanto o aéreo, quanto o paneleiro, tá bom? Olha aí, essa é a parte de dentro aí do armário aéreo Repara que a porta dele tem uma camada ali que é de vidro Tá bom? Tem bastante espaço, tem essa prateleirazinha aqui que faz a divisória Que ajuda você também a guardar bastante coisa O puxador, ele é ABS ABS, tá bom gente? Então o puxador ABS é plástico, né? Que a gente fala assim para facilitar aí o entendimento Esse é o armário de ladeira, ele compõe de duas portas As dobradiças, são dobradiças metálicas Tá ok? É bem reforçado É um armário muito bom Válido demais aí você estiver pesquisando no armário Mas antes você tira as medidas legais Tá vendo que eu estou apresentando um puxador Para você entender, ele é bem forte Tá bom? E tem um acabamento na lateral dele ali Que você não se machuca Então eu acho isso bem legal E ele também tem uma voltinha por dentro aqui, ó Que você coloca as suas mãos, tá vendo? Para facilitar quando você for puxar Beleza? A câmera aqui está de uma embaçada Mas já melhorou Agora vamos para o paneleiro Cara, ele é bem alto Ele tem 1,95 de altura É bem dividido Só tem uma coisa que eu não achei legal Ele não é tão largo, né? Ele tem a profundidade boa Só que, por exemplo, a nossa cliente Ela não conseguiu botar o micro-ondas aqui dentro Então isso aí eu já achei Que eles deixaram a desejar Tá bom? Mas aí é aquilo que eu te falei Você tira as medidas legais antes Entendeu? Para se identificar legal E ver se você gostou ou não O material dele É todo em MDP Tá bom? Ele é todo em MDP Ele é bem brilhoso As portas Como vocês viram aí Agora aqui, ó Tá vendo a prateleira? Tem a prateleira em cima Tem essa prateleira aqui de baixo Tem essa prateleira aqui E tem a parte ali Onde fica o micro-ondas Beleza? Eles não vieram com furinhos, tá bom? Os furinhos para você passar fios Aí do micro-ondas, por exemplo Você mesmo vai ter que estar fazendo Beleza? Tem essa parte de baixo aqui também Que dá para guardar bastante coisa Os pés são pés reguláveis Isso é muito importante Falar para vocês Tá bom? São pés reguláveis Os pés são o mesmo material Que os puxadores É ABS também Então isso ajuda bastante Então isso ajuda bastante Os pés tem 17 centímetros aí de altura Então ele fica bem acima aí do chão Também é uma coisa importante Para a dona de casa Que gosta de lavar a cozinha Isso é muito importante também E olha esse nível ali da porta É outro patamar Esquece SOS montador de imóveis Galera, se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Tá bom? Eu andei um pouquinho na correria Então Dei uma parada nos conteúdos Aqui no canal Mas já estou voltando Devido ao final de ano A gente fica com muito serviço O dia fica muito corrido Mas nos acompanha aí Que toda semana A gente tem vídeo E logo logo A gente vai voltar A fazer live Todas as terças-feiras Tá bom? Tenha uma ótima semana Para vocês aí Boas festas E tamo junto Bora para o próximo vídeo Valeu!